E como essa reviravolta pode impactar as eleições? Não sou eu quem vai responder essa pergunta, quem vai nos ajudar a entender os caminhos das eleições norte-americanas é o internacionalista Vladimir Feijó. Vladimir, boa tarde, obrigada por participar aqui com a gente no Boletim. Boa tarde, Nele, é uma satisfação. Eu vou repetir essa primeira pergunta que eu fiz, acho que vale a gente responder. Isso é sim uma reviravolta, como é que isso vai impactar nas eleições americanas? Sem dúvida, a eleição até o dia 13 de julho, antes do atentado da 1, a gente teve a convenção do Partido Republicano na semana passada, o que aumentou ainda mais a probabilidade do eleito, ainda mais diante um contraponto que seria Biden, ou a chapa Biden-Harris, na convenção do Partido Democrata, ainda a partir de 19 de agosto. Porém, com o abandono de Joe Biden, a gente tem uma nova eleição. O Partido Democrata, bobo não é, está tentando também nos deixar em banho-maria, falando sobre a desistência do Biden, aguardando o anúncio da fala dele à nação, bem como nos deixará também em suspensão de quem deve concorrer e quem seria o vice do cabeça de chapa para essa eleição, reduzindo, portanto, a pressão favorável ao Donald Trump e criando agora um novo cenário. Bom, mas qual seria a viabilidade real de Kamala Harris como candidata do Partido Democrata, levando em consideração os outros potenciais nomes, como Gavin Newsom e Gretchen Whitmer? Neila, em especial, a gente ficou surpreso, porque das pressões para o Biden desistir, estava a família Obama, que foi dos poucos a não ratificar o endosso que a Kamala Harris. O partido está dividido entre aqueles que já desejam uma anunciada de agora para bater frente ao Trump e outros que preferem fazer uma seleção de candidatos, já relâmpago o debate entre candidatos no dia 19, no dia 20, para o dia 21 de agosto, e com isso passar uma imagem, não só de Partido Unido, mas um partido que ouviu a diversidade. O nome da Kamala Harris é favorável porque ela traz consigo não só o cargo de vice-presidente e, quem sabe, no anúncio do Joe Biden, ele também não renuncia à presidência da República, ela fica com dupla exposição, presidente em exercício, até o término do mandato e candidata, mas, em especial, as verbas de campanha. Nos Estados Unidos tem campanha e pós-campanha com propaganda paga na televisão e isso é extremamente importante. Verba para lançar anúncios todo dia, martelando na cabeça do eleitizo a sua pauta ou, pelo menos, fazendo uma campanha negativa contra o outro candidato. E, Vladimir, de que forma a desistência de Biden pode fortalecer a candidatura de Donald Trump, especialmente à luz dos recentes acontecimentos envolvendo o atentado contra ele? Muita coisa aí envolvendo essa eleição americana. Primeiro porque reforça o discurso que o Donald Trump vem fazendo ao longo da última... O Partido Democrata não é confiável. É um partido que bate cabeça entre si, não está unido e, em especial, para o povo americano. Logo depois do anúncio do Joe Biden, o Partido Republicano, ou financiadores, lançaram peças publicitárias colocando a Kamala Harris contando como o Biden é vigoroso, inteligente, eficaz e tudo mais, com esses dizeres. Ela é para deixar o povo americano no escuro, o povo americano enganado. Ela é parte do esquema para prejudicar o povo americano. Então, isso pode ser... E o eleitorado, realmente, insatisfeito com a piora da qualidade de vida, mesmo que a Kamala Harris ou o Joe Biden apresentassem dados, a sensação, a convicção pessoal mesmo de declínio estava muito forte e isso já favoreceria o Donald Trump. Outro elemento que pode o favorecer é que ele já montou uma chapa também, deixando o seu sucessor, que é o Vance. E, por enquanto, o Partido Democrata não tem nem candidato e nem vice e nem se sabe quando vai fazer esse anúncio. Então, enquanto não houver essa definição, eu tenho certeza que o Donald Trump seguirá explorando muito bem, indo martelando nas críticas que vinha fazendo nas últimas semanas, porque parece que mantém resultado. O maior resultado é não deixar o Partido Democrata crescer, isso mantém ele na vantagem. Maravilha, Vladimir. Obrigada pela participação aqui com a gente. Lembrando que hoje deve haver um anúncio de Kamala Harris. Ela deve falar ainda nessa segunda-feira. Vamos ver o que vai sair nessa fala de Kamala Harris, então, nessa segunda. Só um comentário. Ela já foi até, julou alguma concorrência anunciando uma lista curta de possíveis candidatos à vice, o que ela pretende considerar vice. Vamos aguardar o que vem por aí. Vamos aguardar. Qualquer novidade, você vem contar para a gente também, explicar aqui para a gente direitinho.